Não, eu adoro descabelada. Para! É o antes e o depois. Faz o antes e o depois. Fala, galera! Chegando para o jogo, mais um jogo do Paulista, aqui em São Caetano. Espero ter sido de vocês. Tchau, tchau! Música Faz o talento no cabelo da gente. Não, gente? Para jogar com. Tem que ficar no estilo, né? A dança já dá bom. Tem que ficar bonita também. Cabereneira oficial. Cabereneira Leila. Música 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Acho que hoje foi um jogo que realmente, sinceramente, acho que a nossa equipe não apresentou o nosso melhor. A gente não conseguiu colocar o nosso ritmo, mas graças a Deus a gente saiu com a vitória. Acho que a gente tem que ter um pouco dessa paciência. De início de campeonato, onde a gente precisa se acertar, onde a gente precisa ganhar o ritmo. E é isso. Agora já descansar e já pensar no nosso próximo jogo. A gente sabe que é um jogo difícil em casa. Oi, eu sou Vasco Borei TV. A gente está aqui no terceiro set. Estamos tentando fazer essa vitória pra casa pra todos vocês. A gente está aqui no terceiro set. Hoje, o jogo aqui é o Loro Gomes. Foi bem difícil. A equipe está em construção. E a gente teve uma torcida contra e a favor. Mas foi muito bom. A gente conseguiu ganhar de 3 a 2. E foi muito bom, galera. Beijão. Fala, galera. Estão gostando do conteúdo do Osasco Borei TV. Pra não perder nada. Se inscreva e ative o sininho. Beijão. Beijão. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.